Olá pessoal, boa noite, vamos começar a nossa mega super aula na madrugada. E aí, animados ou não? Muita força, determinação, coragem. Hoje a nossa aula é mega, mega, mega especial, cara. Vamos destruir aqui de fazer questão, vamos focar bem nas questões aqui pra gente sair daqui muito bem antenado do que a gente quer na nossa vida, tá? Vamos nessa, olha só. E aí pessoal, dá ok pra ver quem tá escutando legal, como é que tá o som. Quinta-feira, nossa aula na madrugada dessa vez, né pessoal? A aula de quinta-feira, muito massa, bem produtiva. O vídeo não tá aparecendo aí não, né? Tá com eco? Beleza, eu não coloquei o vídeo não, tá? Deixei o vídeo aqui pra algumas pessoas não ficarem com problema aí de velocidade. Tudo bem? Fechamos? Vamos nessa? Agora o bicho pega, cara, tá? Tá com muito eco, deixa eu diminuir aqui então. Vê se melhorou o eco. Tá melhor, tá melhor? Bora então, bora começar a nossa mega super aula, tá? Pessoal, hoje a nossa aula vai diferente, vai ser muito participativa, tá? Preciso de vocês participando, tirando conclusão, sempre, sempre, tá? Então por que a gente deve assistir essa aula hoje? Porque essa aula vai deixar a gente muito mais próximo da nossa aprovação. Lembrando que dia 30, semana que vem, saiu o digital dando visa, tá pessoal? 85 vagas para o Brasil inteiro, né? Beleza? Principalmente pra Brasília, cara. Vamos lá? Beleza? Então vamos lá, dá uma olhadinha aqui nas questões 2016 de concurso. Olha só, pessoal. Sobre componentes de um computador, analise as afirmativas a seguir. Olha só, dá uma olhada nesse item 1 aqui. Um dispositivo, tá? Utilizado para armazenar dados de maneira permanente. Pessoal, vamos lá, me ajuda. Tem dois tipos de memória, né? Aquela memória auxiliar, não é isso? E aquela memória principal. Quem que é a memória principal do computador? A memória principal, né? É aquelas memórias, aquela memória que tem a função, né? De salvar as informações para o uso do computador. Por exemplo, a memória RAM, né? Que é chamada de memória volátil. Ela só funciona enquanto o computador estiver ligado. Tudo bem? Beleza. E nós temos também a memória ROM. Quem é a memória ROM? A memória ROM é aquela memória permanente, não é isso? É aquela memória que só serve para o uso do computador. É aquela memória que vem quando fala de fábrica. É aquela memória que normalmente vai armazenar BIOS, tudo bem? Então, isso aqui é memória o quê? Memória principal. Quem é a memória principal? Memória RAM, memória volátil. É aquela memória mais importante do computador. Porque é aquela memória que só funciona enquanto o computador estiver ligado. E a memória mais importante por quê, pessoal? Porque tudo que está em execução está nela. Beleza? Mas se acabar a energia, eu vou perder o que tem nela porque ela é extremamente volátil, não é isso? E a memória ROM é aquela memória que vem gravada de fábrica. É aquela memória que não pode ter dados gravados pelo usuário. E é aquela memória que serve somente para o uso do computador. Beleza? Então, essa é a memória principal. Porém, existe as memórias auxiliares, tá? Vamos colocar aqui primeiro a memória principal. Legal? A memória auxiliar, pessoal, é aquela memória que armazena informação para uso o quê? Futuro, tá? E quando a gente fala de memória auxiliar, cara, aí tem um monte, né? Memória auxiliar, pessoal, vamos lá, ajuda aí. Participa, por favor. Agora, nós temos o HD, beleza? Qual que é o tamanho hoje, mais ou menos, de um HD, pessoal? Tamanho base de um HD. Vamos lá, responde, me ajuda aí. Qual que é o tamanho base de um HD hoje? Já está na casa aí de 1TB, né? 2TB, isso é muita informação, né? Aí nós temos quem? Nós temos o pendrive, que permite o armazenamento legal, aí 200, 300 GB. Até mais, já tem pendrive de 1TB no mercado, tá, pessoal? Beleza? Aí nós temos CDR, CDRUM, CDRW. E a memória auxiliar hoje, meus alunos, vamos lá, vocês que estão fazendo os cursos comigo. Qual que é a memória auxiliar que hoje é o cara, a memória mais em ascensão, a memória mais legal para armazenar informação para uso do futuro, Giovanni? SSD, tudo bem? Porém, o SSD é uma memória sólida, é um disco eletrônico, é uma memória flash, né, pessoal? Que armazena informação para uso do futuro. E a tendência do SSD é substituir o HD, tá? Porém, o SSD é uma memória extremamente, o quê? Qual que é a grande desvantagem, pessoal, do SSD? Qual seria? Seria o custo, né, Ana Paula? Com certeza o custo já é bem elevado. Belezinha? Então, com base nisso, a gente acerta as nossas questões. Vamos lá. Item 1 aqui, ó. Um dispositivo utilizado para armazenar os dados de forma permanente, permanente, permanente. Quem é isso? Placa de vídeo não é isso, né? Disco rígido pode ser, permanente. Olha o item 2. É um dispositivo utilizado para armazenar os dados de forma temporária. Aí, a memória RAM. Pronto! A letra B é a nossa resposta. Beleza? Dá um ok, galera. Está escutando legal. Quem está assistindo ao longo da madrugada pela primeira vez? Dá um ok aí. Vamos que vamos. Gente, hoje a nossa aula vai ser muito especial. Excel, quinta-feira, animadaço, tá? Quinta-feira o bicho vai pegar. Beleza, Magnão? Isso aí. Gustavo, Mariana, estamos juntos. Sempre nessa pegada, tá? Vamos lá. Exercício 2, pessoal. O exercício 2, ele já trabalha com tabelas do Excel, com planilhas do Excel, tá? Aí o bicho pega, né, bicho? Vamos lá, olha só. Considere a planilha produzida como a ferramenta do Office do Excel, configuração padrão. Então, nós temos essa planilha. E ele quer falar o seguinte, olha só. Acerca da tabela anterior, analise as afirmativas a seguir. Olha esse item 1. Se na célula B7 for inserida a fórmula soma de B2 e E2, concorda comigo que aqui tem um ponto e vírgula, pessoal? Tá enxergando? Concorda que aqui é um ponto e vírgula e não dois pontos? Se fosse dois pontos, ia somar da célula B2 até a célula E2. Olha só. De B2 até E2. Mas ele não colocou aqui, nesse caso, como dois pontos. Ele colocou ponto e vírgula. Então, ele vai somar quem? O B2 e o E2. B2 é quem? B2 é mil. E2 é quem? E2 é quinhentos. Mil mais quinhentos dá mil e quinhentos e não dois mil. A questão está o quê? Errada. Tudo bem? Fechou, Magno? Tranquilo? Falso, isso tem um. Olha só. Se na célula C7 for inserida mínimo de B5 e E5. Na verdade, tem outro ponto e vírgula aqui, né, pessoal? Então, na verdade, a gente tem que fazer um. Quem que é o menor valor? B5 ou E5? B5 é quem? E5 é quinhentos. Beleza? Legal. E E5? E5 é quem? E5 é novecentos. Qual que é o menor valor, pessoal? Quinhentos ou novecentos? Quinhentos, tá? Então, o resultado dessa fórmula não será zero, não, tá? Está falso esse item. Não será zero. Tudo bem? Muito, muito falso. Pegou heredias? Maneiro. Agora, vamos lá. Nós temos o item 3. Se na célula D7 for inserida a fórmula, olha só. Se E5, pessoal, E5 menor que E4, tá? C2. Caso contrário, C3. Então, olha só. Se o E5 for maior, maior, na verdade, né? Se o E5 for maior que E4, vai sair o valor que está em C2. Se não for, vai sair o valor que está em C5. Vamos lá. Quem é E5? E5 é novecentos. Novecentos é maior que E4. E4 é quem, pessoal? E4 é quinhentos. Novecentos é maior que E5? Sim. Novecentos é maior que E5. Então, atendeu o critério. Então, vai sair o resultado que está em C2. C2 é quem? C2 é 200. Falou que o resultado será 200. Certo? Agradecer o item 3. Verdadeiro. Só o item 3 está verdadeiro. Pegou isso, pessoal? Há algum segredo nisso? Tá? Você viu como que a informática é fácil acertar as questões? Desde que a gente faça muita, muita, muita questão. Esse é o nosso objetivo principal. Tá? Então, fazendo questão, a gente vai muito longe, tá, pessoal? Então, verdadeiro, esse item 3, questão sem problema. Fácil, né, Giovanni? Tranquilo. Então, por favor, pessoal. Beleza? Dá uma olhadinha aqui e responda o exercício 4. 4 e 5, tá? Olha aqui no quadro. Responda o 4 e 5. Rapidinho. Vocês. Valendo. Então, voltamos aqui, tá? Na verdade, a gente não pode errar isso mais. Hoje, a lixeira não tem o tamanho, Mariana. Depende do HD, tá? A lixeira não tem tamanho. Depende do HD. Beleza? Por quê? Porque ela é personalizada em megabytes. Se você clicar com o botão direito na lixeira e clicar nas propriedades da lixeira, você pode configurar, os arquivos não irem para a lixeira, você pode configurar o tamanho em megabytes personalizado. Na versão XP, tinha 10% do HD como padrão. Beleza? Então, olha a questão 5 aqui, pessoal. O usuário excluiu de forma acidental, pressiona apenas a tecla delete, uma planilha com seu controle financeiro. Constando que esse arquivo foi enviado apenas para a lixeira. É possível, galera, eu excluir um arquivo também definitivamente sem passar pela lixeira utilizando o atalho, é possível. Aí, qual seria esse atalho? Shift e delete, tá? Pode-se afirmar que é possível recuperá-lo através de recursos conhecidos como restaurar letra C, tá? É possível restaurar, sim, os arquivos enviados para a lixeira. Vamos lá? Rapidinho. Exercício 6. Vamos continuar aqui. Olha só, galera. Nos sistemas operacionais Windows, a data, a hora, configuração de vídeo e contas de usuário podem ser alteradas aonde, pessoal? O sistema operacional Windows, ele traz como padrão uma coisinha chamada de painel de controle, né? E o painel de controle gerencia o que? Tudo, tá? Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Responde certo ou errado. O painel de controle tem recursos para adicionar e remover programas. Certo? Erra desse item, pessoal. E aí? O painel de controle do Windows tem recursos para adicionar e remover programas. Certo ou errado? Errado, né? Por que que tá errado? Porque ele só vai ter adicionar na versão XP. A partir da versão 7 que interessa para a gente, não existe mais recursos para adicionar programas. Essa questão é aquela questão que a gente erra com atitude. Com certeza na vida a gente erra essa questão. Então, não pode mais. Tudo bem? Combinado, né? Não pode mais de jeito nenhum. Legal. Vamos lá. Continuando aqui comigo. Dá uma olhada nessa questão aqui. 7. Outra questão. Não zere, por favor, tá? O usuário criou em seu computador uma planilha eletrônica que armazena os seus gastos mensais com escola, aluguel e despesas com alimentação. Nessa planilha foram utilizadas fórmulas matemáticas que calculam automaticamente os valores. É correto afirmar que a ferramenta utilizada foi quem? Se errar, nem me fala, né? Fala que passou errado para o gabarito, sei lá. Tá, pessoal? É impossível errar esse tipo de questão, né? Beleza? Para vocês que têm uma certa prática. Então, isso prova, pessoal, uma coisa importante. As questões aqui são questões bem tranquilas. Bem de leve, tá? Porque são provas da IDCAM. Legal. Só que eu vou colocar algumas questões agora para vocês aqui um pouco mais pesadas, tá? Que são questões agora relacionadas a CESP. Mas mesmo para outras bancas, a gente tem um grande proveito. Porque as outras bancas copiam, com certeza, a prova CESP. Fechado? Beleza? Então, vamos nessa. Só está abrindo aqui as provinhas e a gente vai entender muito bem a dificuldade de algumas questões. Tudo bem? Beleza? E eu vou ativar também já o escunho aqui para a gente poder ver tudo na nossa tela e poder ter acesso a esses recursos, tá? E aí, pessoal? Animados? Alô na madrugada? Não, Magno. Está escutando? Magno? Pessoal, está escutando? Dá ok? Pessoal, escutando? Tranquilo? Vamos nessa. Responde, por favor. Beleza, tá? Agora a coisa começa a complicar um pouquinho, tá? Beleza? Eu vou colocar umas questõezinhas aqui justamente para a gente complicar o nosso entendimento inicial. São aquelas questões que a gente tem certeza que acertou e errou na prova. Vamos lá? Deixa eu já colocar algumas questões só para a gente fazer, tá, pessoal? Só algumas. Não precisa ser todas, não. Beleza? Vamos lá. Por favor, faça o exercício 15, 16, 17, 18, que está aqui na tela. Vocês, valendo. Vamos complicar um pouquinho o nosso entendimento aqui. 15, 16, 17, 18. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Vamos nessa. 15, 16, 17, 18. Beleza, gente. Deu tempo aí. Podemos fazer? Olha só. Exercício 15. Vocês marcaram. Certo ou errado? Vamos lá. 15, galera. Certo ou errado esse item? Olha só que maneiro isso aqui. Deixa eu ativar, por exemplo, o nosso Excel. Então, o Excel, assim Excel como o Calc, existe um recurso importantíssimo chamado de atingir meta, tá? Olha só o recurso aqui. Deixa eu deixar a tela legal para vocês visualizarem. Está enxergando bem essa tela aqui, pessoal, do Excel? Está legal? Então, olha só. Galera, eu vou clicar aqui, por exemplo, na célula, nas células, e vou colocar uns valores aqui. 10 aqui, 30 aqui, 40 aqui, 50 aqui. Vamos aprender muita coisa do Excel importante agora. E aqui na célula C3, por exemplo, eu vou digitar igual a média de A1 até A4. Por favor. A média de A1 até A4 vai dar um valor aqui de 32,5. Só que eu não quero, pessoal, que a média seja 32,5. Eu quero que a média seja 15. Tudo bem? Na verdade, eu vou colocar uma média maior. Eu quero que essa média seja 40. Mas concorda comigo, pessoal? Para a média de A1 até A4 ser 40, eu tenho que mexer em uma ou mais de uma célula. Vamos mexer em uma só. Por isso que aqui no menu dados existe uma opção chamada de atingir meta. Olha que legal quando você clica no atingir meta. Quando você clicar no atingir meta, pessoal, vai surgir aqui o atingir meta. Qual que é a célula que tem a forma? C3. Qual o valor que você quer para essa média? 40. Agora, veja bem, pessoal. Não é fácil fazer de cabeça isso aqui, não. Para a média de A1 até A4 ser 40, qual o valor que eu tenho que ter na célula, por exemplo, na célula A3, tá? Faz de cabeça aí, filho. Para a média de A1 até A4 ser 40, que valor que tem que ter na célula A3? Então, se eu dar um ok, ele vai forçar. Se tiver 70 aqui, ele atingiu a meta. Tudo bem? Então, atingir meta é forçar um resultado dentro de uma célula. Fechou isso? Segredo, né? Lembrando que não confunde com um recurso chamado de validação de dados. Validação sempre cai em prova. Olha só. Vou clicar aqui e vou clicar em validação de dados. Primeiro, quem que é a célula selecionada? Quem são as células selecionadas? De E1 até E5. Vou clicar em validação de dados. Olha só. Eu vou configurar. Eu vou configurar, na verdade, o comprimento de texto é igual a quatro caracteres. Então, na seleção de E1 até E5, se eu colocar qualquer coisa com diferente de quatro caracteres, ele dá essa mensagem aqui. Não pode, não corresponde à restrição. Aí eu coloco 1, 2, 3, 4, 5. Não pode, não corresponde à restrição. 1, 2, 3, 4. Corresponde. 1, 2, 3, 4. Corresponde. 1, 2, 3, 4. Corresponde. Aula. Corresponde. Pegou a ideia? Agora, aula, né? Aula mais alguma coisa. Não corresponde. Então, a validação de dados, você consegue validar. Lembrando que não é só comprimento de texto, não, tá? Você pode validar isso aqui para data. Tudo, qualquer coisa diferente de data, ele não aceita. Pegou a ideia disso, pessoal? Dá um ok para quem entendeu isso, por favor. Atingir meta é forçar um resultado. E a validação é para validar aquilo que está dentro da cena. Pegou? Legalzão demais de entender isso para as provas, né? Então, olha o exercício 15, pessoal. A partir da funcionalidade atingir meta, domínio ferramentas do BR Office, o usuário pode resolver uma equação comum variável, o que permite aplicar o resultado e o valor de destino diretamente dentro da cena. Certo? Agora, esse item é o verdadeiro exercício 15. Tá? Tudo bem? Pegou a ideia disso? Vamos lá, Angélia. Olha o exercício 15, pessoal. 16. Uma desvantagem da opção restauração do sistema. Pessoal, o que é a opção? BR Office, Magna. Isso seria o Calc, tudo bem? Excel e o Calc. A maioria dos recursos que o Excel faz, o Calc também faz. Beleza? Galera, o que é restaurar o sistema? Por exemplo, que dia que é hoje? Hoje é dia 26 do 8, tá? Dia 26 do 8, você, depois da nossa aula, do nosso aula na madrugada, você resolve restaurar o sistema, tá? Então, o que você faz? Você vai, né? Só que, na verdade, resolve restaurar o sistema, não, desculpe. No dia 26, hoje de madrugada, você resolve fazer um monte de configuração, tá? Ou seja, mexe aqui, vai ali, restaura ali, faz um recurso ali, faz um monte de coisa, tá? Pessoal, me ajuda aqui. O simples fato de você, usuário, você, usuário, mexer numa configuração, pode prejudicar, por exemplo, o acesso à internet? Sim ou não? O simples fato de você mexer numa configuração básica, pode prejudicar, por exemplo, o acesso à internet? Sim. Beleza? Então, eu fiz alguma coisa, eu configurei alguma coisa que a minha internet não está funcionando, tá? No dia 27, eu não percebo o problema, mas eu adiciono um arquivo. Dia 28, eu não percebo o problema e eu excluo um arquivo, tá? Dia 29, eu vou tentar acessar a internet e não consigo. Qual que é o possível causa do problema? O dia 26. Para arrumar esse problema, normalmente, a gente faz o quê? Restaura o sistema para uma data anterior ao dia 26. Sei lá, lá para o dia 20. A minha pergunta é a seguinte, se eu estou no dia 29 e restauro o sistema no dia 20, os arquivos excluídos no dia 28 vão sumir? Sim ou não? Na verdade, os arquivos excluídos no dia 28 vão voltar? Sim ou não? Não. Os arquivos adicionados no dia 27 vão ser excluídos? Não. Não. Porque, pessoal, cuidado, a restauração do sistema não mexe em arquivo, não mexe em trabalho recente, ele vai mexer em configuração. Configuração. Somente configuração. Beleza? Então, olha só, uma desvantagem da opção restauração do sistema do Windows 7 é que ela afeta os arquivos pessoais. Horroroso, galera, o 17 é horroroso, tá? Ela não afeta arquivo pessoal. Por exemplo, não restaura o sistema não, senão você vai perder os seus e-mails. Viajou esse item, tá? Falsos exercícios 16. Legal? 17. No Internet Explorer, o recurso proteção contra rastreamento. Vamos achar o Internet Explorer aqui? Vamos nessa, tá? Eu vou abrir o Internet Explorer pra vocês. Não sei quem que é o melhor navegador, mas eu sei quem que é o pior navegador. E, senhor amado, quem que é o pior navegador é o Internet Explorer. Mas, infelizmente, a gente tem que passar por isso. Tudo bem? Fechou? Beleza, então. Então, olha só, galera, dá uma olhada aqui. Nesse item, muito massa de prova, tá? No Internet Explorer, pessoal, que é esse navegadorzinho aqui, dá uma olhadinha nele. Eu posso clicar aqui, por exemplo, em ferramentas, tá? Em segurança. E aqui tem a opção chamada habilitar proteção contra rastreamento. Se você habilitar proteção contra rastreamento, você evita, evita, tá? Que sites como o Facebook rastreiam o que você está fazendo. Isso aqui não é os cookies, não, tá? Funciona assim. Se você logar no Facebook, logar no Facebook, beleza? Loguei. E for acessar outras páginas, né? O Facebook sabe o que você está fazendo porque ele rastreia as suas atividades. Beleza? Justamente, qual é o interesse disso? Vender. Vender pra você. O interesse é vender pra você, tá? Então, ele faz um trabalho de rastreamento. Porém, tem a opção aqui, ó, não habilitar contra rastreamento. Ou habilitar solicitações não rastrear. O que é não rastrear? O que é solicitação? Quando alguém for te rastrear, ele vai te perguntar se você quer que ele rastreie ou não. Tudo bem? Pegou essa ideia? Não confunde com os cookies, tá? Que os cookies são justamente só as preferências. Fechou isso, pessoal? Então, a questão 17, ela está muito boa. O Internet Explorer, o recurso proteção contra rastreamento, né? E não me rastreie, permite que o usuário proteja a sua privacidade ao limitar as informações que podem ser coletadas por terceiros, a partir de navegação que expressa suas preferências de privacidade para os sites que os visitem. Certo? Agora, esse item é muito verdadeiro, tá? Muito certo também o exercício 17. Beleza? E aí, pessoal? Quem errou uma ou duas até agora? Não tem problema não, Mariane. Esse é o esquema, tá? O esquema é errar hoje, tá? E acertar que dia? Na hora do concurso. Beleza? Muita atitude. Vamos lá, gente. Não tem problema não. Entendeu por que errou? Beleza, Valencia? Entendeu, Agélia, por que errou? Entendeu, Mariane, por que errou? O importante não é errar. O ano na madrugada é para errar. Vocês pegaram o simulado hoje que está no site, pessoal? Tá? Eu já deixei um simulado com 10 questões no site. Vocês pegaram, tá? Toda quinta-feira tem um simulado no site. Toda quinta-feira, tá? Como você vai fazer? Deixa eu te ensinar aqui, ó. Você vai entrar aqui, ó. www.professor.net.com.br Beleza? Aqui vai ter uma aba chamada de materiais. E aqui na aba materiais tem um simulado no dia 17, dia 25 de hoje. E aqui tem o download dele, tá? E aí você coloca o seu e-mail, né? Contato arroba deodato.net.com.br Confirma, né? E aí você faz o download. São 10 questões de nível bom, tá? Beleza? Eu quero que vocês façam porque eu vou corrigir essas 10 questões no domingo, no sábado, tá? No sábado eu vou, se for, eu vou usar o horário que eu vou corrigir essas questões para vocês, ao vivo, para todo mundo. Né? Galera, fala a verdade. Como você tem a possibilidade de não rebentar nas provas de concurso a partir de hoje com o nosso aula uma madrugada, tá? Beleza? É impossível, cara. Uma informação aí muito legal, sem custo, para ajudar quem for preciso a acertar as questões. Não é isso? Então vamos lá. Exercício 18. No Windows 7 Ultimate. Pessoal, o Windows 7, ele veio para a gente em quantas versões? E aí, me ajuda. O Windows 7 foi disponibilizado para a gente em quantas versões? 6, né, Ana Paula? 6. Mas quais são as melhores versões? Né? A gente fala bem isso no nosso curso da plataforma, não é isso? Nosso curso completo. Quem não fez curso completo, tem que comprar o curso completo, o curso da Assembleia, o curso dos bombeiros, tá, pessoal? Tá tudo lá. E tem um exercício. Exercício são 350 questões, cara. Olha só. No Windows 7 Ultimate. Ultimate é o mais fodido, tá? Esse é o melhor sistema operacional do Windows 7. Ele vem com tudo. Possui. O Enterprise é bom também, Magno. Só que é para empresas, tá? O Ultimate é o cara, tá? O Enterprise e o Ultimate são os melhores. Magno. Olha só. O Windows 7 Ultimate possui originalmente um aplicativo de farol na qual permite verificar informações provenientes da internet, bloqueando ou permitindo que ela segue o computador do usuário. Galera, o Windows tem um sistema de farol na sua instalação? Sim ou não? Sim, tá? Claro que sim. Beleza? Legal. O farol pode ainda ajudar a impedir que hackers ou worms obtêm acesso ao computador por meio de uma rede de computadores. Certo, a recita? Verdadeiro, tá? Farol não é um antivírus, mas ele pode evitar que um vírus entra no computador? Pode ou não pode? Claro que pode. Tudo bem? Muito legal essas questões, tá? E para a gente finalizar, galera, essas questões, tá? Mais três itens. Vamos lá. 19, 20 e 21. Pode fazer, vocês. Rapidão. Pode errar hoje, sem problema, tá? Vamos lá, voltamos. Olha só. Deixa eu perguntar para vocês, pessoal. Um arquivo, ele tem os seus atributos? Se você clicar com o botão direito do mouse no arquivo, ele traz os atributos do arquivo? Sim ou não? Sim. Vamos dar um exemplo aqui. Cliquei com o botão direito no arquivo, né? E cliquei em propriedades. Legal. Aqui tem os atributos. Se eu colocar esse arquivo como somente leitura, quer dizer que ninguém pode alterar esse arquivo. Eu defini o atributo do arquivo como somente leitura, tá? Beleza? O arquivo pode ser oculto também. Tudo bem? Então, olha que massa isso, pessoal. Olha que questão legal. Os atributos de um arquivo podem ser editados para permitir que somente seu proprietário possa editá-los ou demais usuários possam lê-los. Verdadeiro exercício 19. Agora, vamos lá. Olha o exercício 20 aqui. Gente, o que você marcou no 20? Normalmente, a gente marca errado, tá, Angélia? Mas a questão está certa, tá? Ah, professor, mas se eu pedir para pesquisar a palavra soldado, ele vai pesquisar a palavra soldado em maiúsculo e minúsculo. É verdade, ele vai pesquisar maiúsculo e minúsculo. Só que cuidado com a interpretação do texto. Olha só. Eu vou digitar a palavra aulão, aulão, várias palavras em minúsculo. Olha só. Em uma delas, eu vou digitar em maiúsculo. Tudo bem? Legal. Galera, se eu pressionar o atalho aqui no Word, F5, ele vai abrir recurso para localizar, substituir, e para, tá? Se eu pedir para localizar, por exemplo, a palavra aulão em maiúsculo agora, ele vai pesquisar qual aulão? Todos, olha só. Todos os aulões. Todos. Mas aqui existe um recurso chamado de mais. E aqui tem a opção diferenciar maiúsculo ou diminústico. E quando você pedir para diferenciar e pedir para pesquisar, ele vai localizar só o aulão em maiúsculo. E se eu pedir para localizar mais uma vez, ele fala que não tem mais a palavra aulão em maiúsculo. Tudo bem? Fechou? Então, cuidado com a interpretação do texto aqui. Olha só, pessoal. Em um documento em edição do 8 de 2013, é possível, é possível, é possível localizar o termo soldado apenas sem se aparecer escrito em letras maiúsculas. É possível ou não é possível? É possível, verdadeiro, esse item. Tá? Uma questão de interpretação de texto mesmo, né? E olha o 21 aqui. As alterações realizadas no usuário pelo Google Chrome em outros dispositivos serão sintonizados em todos os outros dispositivos nos quais o usuário estiver conectado ao Google Chrome. Galera, se eu configurar no meu celular o meu Google Chrome, em todo o meu computador ou com o tablet vai também sofrer alteração. Verdadeira esse item. Beleza? Tudo bem? Então, esse foi o nosso aulão da madrugada da nossa quinta-feira. Hoje foi rapidão, né, pessoal? O sistema vai fechar aqui automaticamente. Beleza? Mas foi bem legal, bem produtivo. A gente viu muita coisa importante, tá? Quem assistiu o nosso aulão da madrugada pela primeira vez aí? Pegue o simulado, tá, pessoal? Eu vou corrigir, tá? Ana Paula, Angélia, primeira vez. Maneiro, tá? Pra vocês que estão assistindo a primeira vez, entra no nosso site, tá, pessoal? professordodatoneto.com.br e tem um código de desconto aulão 20, tá? Um código de desconto, você tem desconto em 20 reais em qualquer produto que você for adquirir no site agora, nesse exato momento, pra quem assistiu o nosso curso, tá? Então, entra agora, www.professordodatoneto.net, a próxima semana a gente vai dar uma focada legal em Linux, tá? Muita questão de Linux, beleza? O aulão da madrugada ele é perfeito e pra quem não assistiu ao vivo, tá, pessoal? Recomenda pra um amigo aí que tá no canal do YouTube, Professor da Dato Neto TV, já se inscreva lá agora também, tá? Valeu, Fernandinha. Qualquer dúvida sobre produtos, sobre como estudar, tá? Sobre plano de estudo, entre em contato comigo, tá, pessoal? Eu tô sempre pronto pra atender vocês. Pessoal de Brasília, vou estar aí na semana que vem. Pessoal de Campo Grande, eu vou estar dando uma aula pra vocês na Assembleia no dia, na semana, no dia 7 de setembro, tá? Eu aviso vocês certinho o local e o lugar. Beleza? Chegou o material, Vanessa? Legal, que bom, tá? Tamo junto, Valencinha. Então, qualquer dúvida, pessoal, é só entrar em contato comigo, tá? Lembrando que a minha obrigação é atender vocês sempre da melhor forma, tá? É um prazer sempre grande, né, fazer parte da sua caminhada, fazer parte da sua aprovação. Valeu, Mariana. Tamo junto. Um abraço aí. Deixa eu só ver as pessoas aqui, ó. Pessoal de Sergipe, né, tá aqui. Pessoal de Ilhéus, olha só, Ilhéus Bahia, cara. Pessoal de Campo Grande, pessoal de Brasília, pessoal de Campinas, pessoal, deixa eu ver aqui, Belo Horizonte, né? Pessoal de... 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 Paraná, né? Valeu, tamo junto. Goiânia, né, Mariana? Então, muito obrigado pela participação de todos no nosso aula na madrugada, tá, pessoal? Sempre é um grande prazer. Então, tamo junto e lembre de mandar pra mim. São Paulo, Tati, é isso aí. Valeu, gente. Fui. Obrigado. Qualquer coisa, tô no WhatsApp pronto pra atender vocês. Entra no site, o código de desconto, Aulão 20. Você tem 20 reais de desconto em qualquer produto que você comprar no site.